O que é a reunião do grupo trilateral de contacto em Minsk? O que é a reunião do grupo trilateral de contacto em Minsk? Gostaria de chamar a vossa atenção para o facto de que a posição da Ucrânia a respeito da política agressiva da Rússia continua inalterada. A Rússia é um país ocupante e agressor. Isto apenas se altera na altura em que a Rússia retirar as suas armas e mercenários do território ucraniano, bem como quando devolver todos os territórios ocupados. Aguardamos decisões concretas na próxima semana da Normandia, em direção à resolução pacífica e à restauração da soberania da Ucrânia em Donbass, bem como a implementação dessas decisões pela Rússia totalmente e de boa fé. Com referência ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a Ucrânia já não pôde esperar mais cinco anos. Se não ouvirmos logo o progresso no formato da Normandia, a Ucrânia vai tentar outras medidas. Nós já fizemos alguns passos unilateralmente com vista ao cessar fogo. Para isto, em particular, retiramos as nossas forças militares da linha da frente em três zonas de teste. Porém, há provocações da outra parte, contra a qual os nossos soldados têm de se defender. A Ucrânia não renderá os seus territórios, nem permitirá que a Rússia fiz a sua dominação nos territórios ucranianos. Para terminar, queria dizer que o objetivo principal do Estado ucraniano é proteger a identidade ucraniana, garantir a integridade territorial do nosso país e retornar todos os territórios ucranianos expulsando o inimigo da Ucrânia. A Ucrânia escolheu o caminho para a Europa e continua a segui-lo passo a passo. Tentamos aproximar-nos o mais rápido possível da nossa integração para a União Europeia e a NATO. Como diz o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a nossa distância da União Europeia e da NATO deve ser não mais do que a distância de um braço estendido. Não há, portanto, retrocesso. Agradeço a vossa atenção. Agradeço a vossa atenção.